Aumento na grandeira, vai chegando o Bafanas, a bola vai sobrando, vai pintar! Gol! É do Bafanas! Henrique! Camisa 26, meio que de sola, pro fundo do gol, encobrindo todo mundo. Aos 24 e meio, passa de novo à frente o Bafanas. Agora, dois Bafanas, um para a equipe do Bavieras.